Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, estou com o Alberto Amparo, nosso analista internacional. Tudo bem, Amparo? Tudo ótimo. Valeu, pessoal, pela atenção. Vamos falar sobre ação internacional. E hoje a gente selecionou aqui uma, duas, três ações lá de fora. Algumas delas têm até BDRs aqui no Brasil, que pagam mais de 4% de dividendo. Muitas pessoas gostam de dividendo, acho que todo mundo gosta de dividendo, e dividendo em dólar vale mais, dólar vale mais que dólar. É verdade. A gente sabe que lá fora a inflação é menor que aqui no Brasil, então o pessoal sempre fala que o dólar vai voltar para 3%, vai voltar para 2%, mas enquanto a inflação lá fora for menor que aqui no Brasil, obviamente vai ter aquela oscilação, mas o dólar está desvalorizando menos que o real anualmente. Exato. E uma coisa legal de ter dividendo em dólar, Alberto, é que geralmente numa crise o que acontece? O dólar dispara. Então se você tem dividendos em dólar, você traz mais reais para dentro. Acho que o ano passado foi um exemplo disso. O dólar foi de 4% para 5%, 5,50%, chegou a bater quase 6%, e se você tivesse algumas dessas ações, você ia estar ganhando mais reais ainda, porque o dólar subiu. Se você tinha 100 dólares ali no começo do ano, você recebia mais ou menos uns 4, 4,10 por dólar, então você recebia mais ou menos uns 410 reais. No final do ano isso aí já virou 500, 550 reais. Então eu gosto muito de dividendos e gosto de ter uma parte da minha carteira em ações de dividendos internacionais, até para compensar essas crises que temos no nosso país. São raras as crises no nosso país, mas nós temos. Então é bom você ter uma diversificação internacional até para balancear o seu fluxo de caixa. Alberto, primeira ação aí. Vamos falar de uma polêmica. Polêmica qual? A British American Tobacco. O que ela faz? A British American Tobacco é uma empresa que está no ramo de tabaco, vende majoritariamente cigarro ao redor do mundo, mas também vende vaporizador, o pendrive de fumar, vende aquecedor de tabaco. Tem algumas marcas bastante famosas, a Luck Strike, Downhill, Camel, para citar algumas. Ela é líder em produção de cigarro no mundo, empatada ali com a Philip Morris, da Marlboro. Ela vende mais de 700 bilhões de tubinhos por ano. É uma empresa que gerou muito valor para o acionista ao longo do tempo e está com um dividend yield acima de 7% hoje em dia. Tem BDR na Bolsa Brasileira, né? Tem BDR na Bolsa Brasileira. Legal. E ela está pagando quanto de dividendo aí nos últimos 12 meses? Está em torno de uns 7%. 7% em dólar. Essa empresa é britânica, então nos Estados Unidos ela é um ADR. E aqui no Brasil, distribui os seus dividendos normalmente através do BDR. E no Brasil ela é antiga dona da Souza Cruz. A Souza Cruz foi uma empresa listada na Bolsa, pagava muito dividendo. Eles fecharam capital acho que em 2014, 2015, por aí. Sim. E obviamente que agora a Souza Cruz faz parte da British American Tabaco. Quem compra ações dessa empresa vai ter aqui uma parte da receita e dos dividendos oriundos da operação brasileira. Eu reconheço que o cigarro é uma atividade que nem todos gostam de investir. Aliás, quase toda empresa do mundo vai ter pessoas com as suas restrições. Consensos são extremamente raros. Eu não tenho problema de investir. Por quê? Eu acredito que quem fuma cigarro sabe muito bem das consequências que ele traz para a saúde. Então eu não acho que está tendo nenhum tipo de enganação na hora que vende o produto. Eu reconheço que tem pessoas que pensam contrário de mim. Você investiria em empresa de cigarro? Eu investiria porque você não está financiando o dinheiro quando você compra uma ação no mercado secundário. Você não está dando dinheiro para a empresa. Você simplesmente está comprando a participação de outra pessoa. E acho que todo mundo tem o livre-arbítrio para você optar entre comprar o cigarro ou não comprar o cigarro. Sem falar que uma das missões da empresa é migrar desses produtos com combustão para produtos com risco potencialmente reduzido, como esses vaporizadores que estão ganhando, estão crescendo para caramba, ganhando market share ao redor do mundo. Mas eu reconheço que tem pessoas que, por algum motivo, não querem investir. Por exemplo, vocês investiriam em tabaco? Não, eu não. Não, estou fora. Então, e você que está nos assistindo, você investiria em empresas de cigarro? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Vamos tentar ir para uma menos polêmica, Alberto. Bom, lá fora tem uma empresa chamada Antero Midstream. É uma empresa que faz essa parte de midstream, de transporte de gás natural. Gasoduto. Gasoduto. Basicamente, gasoduto de gás natural. Ali perto da costa oeste, na região de Ohio, nos Estados Unidos. E o gás natural, que é uma fonte de energia, é mais limpa. Por exemplo, que carvão, que petróleo, que é muito utilizado. E os Estados Unidos, ele passou pela revolução do fracking. Eles produzem gás natural de maneira muito barata. E a demanda continua crescendo. O gás natural é usado em transporte, é usado na indústria, é usado para um monte de coisa. E, assim, por exemplo, o Warren Buffett, ano passado, ele investiu 10 bilhões de dólares na indústria de midstream. Na indústria de gasoduto. Nos Estados Unidos. E essa empresa está pagando mais de 10% de dividend yield. É uma empresa bastante interessante. Ela não precisa de muito capital para operar. E tem contratos. Essa empresa faz negócio junto com a Antero Resources, que é a empresa do mesmo grupo, Antero. Só que a Antero é de upstream, que é produção, exploração de gás natural e petróleo. Então, vale a pena olhar. Não estou recomendando a compra aqui, mas se você é uma pessoa que gosta de dividendos e quer entender sobre a indústria de gás natural, vale a pena dar uma olhada na Antero midstream. Eu falei para ele ser menos polêmico, mas eu estava lembrando aqui que grupos ambientalistas, eu não sei no caso da Antero especificamente, mas eles são muito contra a gasoduto, porque destrói paisagens e tem que, de certa forma, fazer algumas movimentações que podem ter impacto na natureza. Mas, novamente, é muito raro ter consenso na sociedade. E você, você investiria em gasoduto? Sim ou não? Quero saber sua opinião. E qual outra, Alberto? Tem alguma menos polêmica ainda? Bom, a gente pode falar da AT&T. AT&T, empresa de telecomunicações lá nos Estados Unidos, bastante famosa. Serve mais de 100 milhões de clientes lá nos Estados Unidos, com plano de celular, internet para celular e tudo mais. Mas compraram a Times Warner, que é da Warner Bros. Uma aquisição um tanto quanto não tem sinergias tão claras, mas telecomunicação e também mídia. E está pagando mais ou menos o quê? Uns 7% de yield. É uma empresa assim, o modelo de negócio dela tem bastante previsibilidade. A pessoa vai pagar lá a mensalidade do seu plano de celular, você sabe quanto vai entrar de dinheiro. Ela tem tanto, até um pouco, bastante de dívida, né? Porque ela fez essa aquisição da Times Warner, mas é uma dívida com prazo bastante longo, né? Nos Estados Unidos, eles estão passando por essa transição para o 5G. 5G é polêmico, cara. 5G é polêmico. Pô, tudo é polêmico, fica difícil de ver. Tudo é polêmico. É, o sinal do 5G enfraquece os ossos. É, o pessoal fala isso daí. Bom, eu não sou cientista para dizer, mas enfim, olha só, é difícil ter consenso em tudo, hein? Não dá para investir. Bom, o 5G, né, ele vai expandir muito, né? A velocidade, né? Vai baixar a latência pra caramba da conexão à internet. Se a gente parar de pensar, né, as coisas que o futuro nos aguarda, né? Internet of Things, né? Internet das coisas, sua geladeira vai falar com você. Carro autônomo, né? Ou coisas de realidade virtual que o Mark Zuckerberg está falando, a Tencent lá na China está falando. Todas essas coisas vão precisar de muita banda, né? E a AT&T e a Verizon, elas estão ganhando bastantes licitações lá nos Estados Unidos para ter, né? Essas torres de 5G, eles estão leiloando bandas. E a AT&T é um dos gigantes que vai estar aí na vanguarda para fazer essa transição, né? E, por exemplo, o 5G, né? Uma coisa, você está em um carro autônomo, né? Ele não pode ter, dá lag, né? Você não pode... Carro autônomo também é polêmico. Também é polêmico. Né? Você vai ter... Hoje em dia, o 5G, né? Você está matando uma formiga com uma bomba de hidrogênio, né? Dá para você baixar, sei lá, 40 vídeos, 4K ao mesmo tempo. Mas no futuro, né? O próprio Mark Zuckerberg falou que o celular, ele não consegue te dar uma experiência tão imersiva, né? Quanto ele acha que o próximo dispositivo vai ter, né? E ele vai exigir muito mais banda, né? Além de todas essas outras coisas. Vale a pena estudar, vale a pena ficar de olho aí nessa revolução. Facebook também é polêmico. Facebook também é polêmico. É? Você viu o dilema das redes lá? Vi, vi. É, polêmico. É isso aí, pessoal. É difícil investir sem estar envolvido em temas polêmicos. O cara que investe na poupança também é polêmico, né, cara? Você está investindo em negócios que, pô, não dá retorno. É, não dá retorno, é verdade. Coloca, tira a inflação ainda. Tem um monte de coisa que é polêmica. Acho que... É isso aí. É difícil investir sem polêmica. Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço. Valeu a atenção, pessoal. E conta um pouco aí, brevemente, em 15 segundos, o que faz a assinatura internacional da Suno. E a gente vai botar o link na descrição para quem quiser se inscrever. A assinatura internacional da Suno, ela analisa empresas lá fora, recomenda ativos, faz relatórios, detalhando tudo, né, do A ao Z das empresas. Também temos ETFs e muito conteúdo aí, artigos. Ensina a abrir conta, ensina a declarar imposto de renda. É, a gente tem relatório de empresa, carteira recomendada de empresa e de ETF. A gente tem curso que cobre abertura de conta em corretora, contabilidade, parte de tributação lá fora. E a gente ainda também tem nosso artigo semanal, o Global Journal, que traz bastantes informações sobre investimento e mindset. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.